e o valor eixo ele assim valor eixo ele é extraordinário porque assim você tem sei lá você tem uma barra de ouro por exemplo uma barra de ouro porque é mais simples de entender você tem uma barra de ouro você quer saber quanto vale aquela barra de ouro o valor eixo é isso então assim o mais importante do valor eixo não é você fazer uma vez porque você quer vender agora é claro você quer vender o seu negócio diversos motivos sim é claro que você tem que fazer uma valor para tentar chegar no valor mais justo do negócio até porque nem para você tentar colocar um preço muito alto e aí você vai acabar não conseguindo vender sim porque o cara que quer investir o cara quer comprar ele tem outro lado que tá analisando toda situação então tem que ser bom para os dois lados sim o cara quer vender e o cara quer comprar sim então aí você falou que aqui no Nordeste é muito comum fazer para vender né a outra situação seria o que então por exemplo você quer você quer ter uma uma entrada de um sócio você precisa saber quanto é que vale o negócio né você quer a boa quero melhorar a estratégia do meu negócio empresa tá sei lá cinco dez anos cinco dez anos no mercado e assim eu não sei como é que tá a situação quanto é que vale uma empresa hoje quer que a vamos fazer a avaliação para ver quanto é que vale uma empresa e a gente ver qual a perspectiva com um planejamento estatístico mais firme para sei lá dez quinze anos então esse sendo o indicador também né né Carlos até de monitoramento da rota da empresa né exatamente o valor eixo assim ele tem ele não é só para essa parte de de fusão e aquisições não é só conta não é só venda é entrada de sócio é para você avaliar uma carteira para você avaliar uma ação então assim é é como o conceito mesmo de avaliar um ativo ativo sem ser qualquer coisa